Sete deputados de direita podem simplesmente ter os seus mandatos caçados e caírem do dia para a noite. E de repente, eis que surgirão outros que os substituirão. E a coincidência é que a grande maioria de esquerda. Pois é, o Supremo Tribunal Federal mudou seu posicionamento e já formou maioria para caçar sete deputados de direita. Essa matéria está no jornal Metrópolis. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para trocar sete deputados na Câmara. Não vão ser trocados agora porque o André Mendonça fez um pedido de destaque. E o julgamento que tinha sido virtual vai ter que ser feito agora de forma presencial e vai manter tudo do zero. Vai começar tudo do zero. Mas seis, seis ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram pela cassação por mudar o entendimento das chamadas sobras eleitorais. E agora, sete, sete deputados federais cairão. São eles. A Silvia Uenampi, que já teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Já teve a decisão, mas ainda está em recurso também. A Sonise Barbosa, que é do PL do Amapá. A Gorete, que é do PDT do Amapá. Augusto Pupil, que é M2B do Amapá. Lázaro Botelho, do PP de Tocantins. Gilvão Máximo, que é do Republicanos. E Lebrão, que é do União Brasil. Estes deverão ser substituídos, respectivamente, por Aline Gurgel, que é do Republicanos do Amapá. Paulo Lemos, do PSOL do Amapá. André Abdu, pelo PP do Amapá. Professora Marcia Silvânia, do Partido Comunista do Amapá. Tiago Dimas, do Podemos. Rodrigo Hollenberg, do PSB, também de esquerda. Rafael Fera, do Podemos de Roraima. Todos esses serão substituídos. Em entendimento anterior, o STF já havia considerado que a mudança no cálculo das sobras não deveria alterar a configuração dos eleitos em 2022. A corte deu nova interpretação a partir de agora que a alteração tem que valer já para a atual legislatura. Ou seja, vai caçá-los. Vai caçá-los. É estranho, sabe, como uma mudança de posicionamento de ministros da Suprema Corte mudam a configuração do Congresso Nacional. Parece que o Congresso Nacional é um brinquedinho que fica dançando na mão dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal, que decide agora, é uma coisa, decide agora, e os parlamentares acabam caindo. Isso é assustador. E quem vai se beneficiar com tudo isso é o Lula. Coincidência ou não, é o Lula que vai se beneficiar com essa mudança de entendimento da corte. Eu acho assim. Já foram eleitos, já tomaram posse, não poderia, de forma alguma, o Supremo Tribunal Federal mudar um entendimento, mudar as regras de jogo durante a partida. Eu acho que, democraticamente falando, isso me assusta. Isso me assusta muito. Vamos falar do Pablo Marçal? Bora lá? Olha só. Pablo Marçal promete convidar o vice de Nunes para a Secretaria de Segurança. Tirou um pouco de onda com o Ricardo Nunes. O coach Pablo Marçal, pré-candidato pelo PRTB à Prefeitura de São Paulo, elogiou a escolha do coronel da Polícia Militar Ricardo Melo de Araújo, do PL, como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes, na disputa para a reeleição. Em nota, Marçal parabenizou o atual prefeito pela escolha do nome, mas, ao fim, notou a formação da chapa ao dizer que Nunes tem vergonha do PM, que foi uma escolha do ex-presidente Bolsonaro. O coach elogiou o trabalho de Melo Araújo na campanha de entrepostos e armazenamento do Estado de São Paulo, a C.A. GESP, e afirmou que será eleito e que Ricardo Nunes deve ficar em terceiro lugar nas eleições. Ele prometeu que, se eleito, irá convidar o coronel para a Secretaria da Segurança Pública. Tirou onda, né? Fez um pouco de graça aqui com o comentário. Mas olha só que interessante. Foi feita a pergunta para o Nicolas Ferreira sobre o Pablo Marçal. E eu achei interessante a resposta do Nicolas. Olha só. Acompanha aqui comigo, pessoal. Aí, ó, Pablo Marçal. Puts. E aí, dos nossos? Vamos lá. O Pablo é atípico. É. É o seguinte. O Pablo, na eleição passada, ele de presidente, ele fez algo que eu achei, no mínimo, desonesto. que foi se lançar a presidente e fazer uma campanha contra Lula e Bolsonaro. Então, você pega aqui, por exemplo, diversos... Olha que eu nem sabia, hein, bicho, que ia ter isso aqui real. O Nego vai achar que foi combinado. Porque realmente estava fresco aqui na memória isso aqui. Cara, você tem diversos tweets dele aqui dizendo o Brasil não aguenta mais esses dois, tanto Lula e Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são as piores opções para o Brasil. Os dois já mostraram que são incapazes de governar esse país. Assim, ele muitas vezes nem chamava o Bolsonaro e o Lula pelo nome. Chamava eles de Luiz e Jair. Para poder, tipo, Messias, sei lá. Para poder... É coisa de PNL lá, essas coisas. Do Pablo. Eu não achei isso justo. Tá? E é uma pessoa que, assim, com todas as outras que aparecem na minha vida, eu não estou falando isso do Pablo, como todas as outras pessoas, precisam passar para mim pelo crivo do tempo. Eu já fui enganado pela política. Por exemplo, eu já achei que o Aécio era de direita. Eu já achei que o Dora era de direita. Eu já achei, por exemplo, que o MBL era de direita. Então, quando você passa por esse tipo de frustração política, você acaba criando alguns requisitos para você confiar em alguém. Então, eu não vou confiar em alguém simplesmente porque ele está falando aquilo que eu quero ouvir. Ele precisa passar por algo para eu falar, não, ele realmente é dos nossos. Eu não colocaria ele, obviamente, como CDC. Eu não acho que ele é uma má pessoa no sentido ético. Ajudou extremamente o Rio Grande do Sul. Ele esteve lá, inclusive, na audiência do Paulo Pimenta. Cumprimentei ele e tudo. Mas, para mim, não passa disso. falando de tal, gente, eu não falei sobre o apoio de ninguém para São Paulo. Ninguém. Ninguém. Só, óbvio, porque eu só não vou apoiar o Bônus. Mas eu não falei o apoio de ninguém. Ele, por exemplo, na campanha de presidente, foi lá até o Janones. Porque o Janones era candidato a presidente. Ele foi, tipo assim, fazer um bate-papo. Vamos poder pegar... E agora fez com o Dória. Cara, eu não sei se é imaturidade, ingenuidade, ou qualquer outra coisa. Mas, não dá. Tá, então, como ficou a situação? Mano, não sei, mano. O Pablo Marçal... Não, quero saber. O Pablo Marçal é aí. Não, que explicação boa pra caramba. E aí, como é que ficou a situação? Por quê? Tu quer fazer que nem o Marreta? Não, não, não. Não fede, não cheira. Não, não, não. Não existe, né? Eu acho que ele tem mais pontos para ser, obviamente, dos nossos do que ser decípulo. Tá bom, tá bom. Com certeza. Com certeza. Tem as coisas, tem as coisas. Saiu bem, né? Saiu bem, né? Faixa preta. Saiu bem agora. Vamos lá, pessoal. Então, eu achei super inteligente a resposta do Nicolas, tá? E aí, o quadro aqui que o Nicolas participou era será que o Pablo Marçal é um dos nossos ou é um... CDC? Eu não sei o que é CDC. Não sei. Deve ser da direita, do centro, sei lá. Sei o que é isso. Sei que... Cara, tenho críticas ao Pablo Marçal, como ao Bolsonaro também, como até a mim mesmo, né? Lógico. Todo mundo que é um ser pensante não pode aceitar 100% nada porque senão ele não tem senso crítico. Mas cá entre nós, não dá pra também acreditar que o Ricardo Nunes é de direita. Então, eu ainda, eu ainda acho que a direita vai perder uma boa oportunidade se o Pablo Marçal não se candidatar e o Nunes, herdeiro do Dória, né? Foi eleito. Tá? Então, desculpa aí, Bolsonaro tá apostando no Nunes, mas cara, entre Nunes e Pablo Marçal, desculpa aí, mas eu vou usar a palavra do Nicolas, ele tá bem mais perto de ser dos nossos do que contra nós. O Nunes, desculpa aí, gente, mas tá bem mais próximo de ser da esquerda do que da direita. Então, é um assunto tenebroso, mas eu ainda fico com o Pablo Marçal, né? Meu ponto de vista é esse. E o seu, coloca no comentário. É interessante levantar essas discussões. Vamos lá, pessoal, olha isso aqui, o quanto é tenso. O Brasil é algo insano. Olha essa matéria aqui da CNN. O ministro Alexandre de Moraes cobra a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República e o governo de São Paulo sob suposta ameaça a Rony Lessa em Tremembé. Rony Lessa é o assassino da Marielle Franco, assumido, tá? Foi feita a determinação da condução dele pra Tremembé, presídio federal. O PCC mandou um recado para o sistema penitenciário e falou, ó, não manda ele pra lá, senão nós vamos matar ele lá dentro. O sindicato, tá, dos servidores penitenciários mandou um e-mail para o Alexandre de Moraes falando, olha, vou matar o Rony Lessa dentro da prisão. O Tarcís de Freitas foi convocado e respondeu, não, eu não tenho medo do PCC, eu redobro a segurança, manda pra cá que eu vou, vou mandar, vou mandar prender. E agora, o PCC falou que vai ter retaliação que o Rony Lessa foi colocado no presídio. Olha só que interessante a resposta, ou a fala de um jornalista da Globo, o que ele disse? E foi uma publicação do carteiro Reaça, o Gil Diniz, e ele disse o seguinte, se essa fala que você vai ouvir agora fosse de um cara com a camisa do Brasil, verde e amarela, e falasse eu sou de direita, ele trava atrás das grades na hora. Escuta isso. E isso serve pra secretaria dizer, ó, vamos transferir Rony Lessa, porque quem manda é o PCC, não é o STF. Esse país, a norma jurídica, a mais alta corte deste país é o PCC. Dane-se se o Supremo mandou ou não mandou, aqui não vai ficar, porque o PCC não quer. Então, o que está se deduzindo dessa história toda, entrega logo a chave pro PCC, chega de intermediários, é isso? É essa mensagem? É o PCC agora que determina quem e onde vai cumprir pena? Então, isso aí, o STF... E o pior é que eu tenho que dizer que eu concordo com ele. É o PCC que vai determinar agora se o cara pode cumprir pena ou não? O Taicino matou no peito e falou, não, não vai cumprir aqui, vai cumprir aqui, não vou obedecer o PCC. Mas, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicação pra saber se vai manter ele lá naquele lugar ou se vai mudar de lugar. E aí, como o jornalista que da Globo falou, se o ministro Alexandre de Moraes vai temer a decisão do PCC em relação do Rony Lessa ou não. Pois é. Conflitos, né? Brasil, conflitos normais do dia a dia do brasileiro, né? E por falar em conflitos, eu citei essa matéria pra vocês aqui, mas, cara, essa reflexão foi genial do Rafael Zucco, tá? Matéria diz o seguinte, Lula se vacinou contra a Dengue na rede privada sem divulgar e antes da campanha do SUS. O Rafael Zucco escreveu o seguinte, imagina Bolsonaro deixando faltar vacina contra a Dengue para o povo. Indo se vacinar escondido na rede privada, o STF daria 48 horas, já teria 50 pedidos de impeachment e especial na Globo. E não é que o homem tá certo? Imagina se fosse o Bolsonaro, o que já teria acontecido? Então, assim, é meio que o governo molhado, é meio que repetiu o óbvio, mas eu já venho alertando a vocês há muito tempo. É óbvio que são dois pesos e duas medidas, o que o governo Lula faz tá sempre chancelado. O que o Bolsonaro fazia era sempre um ataque à democracia. Tá? Sempre. Mesmo que o Bolsonaro fizesse o certo, era um ataque à democracia. O Lula, quando erra, é um deslize. É assim que funciona. Vamos lá, pessoal. Vocês estão sabendo que o pessoal da esquerda, não lembro se o pessoal PT, entrou contra os colégios cívico-militares. Olha o tamanho da vergonha. Matéria do Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Colégio Militar de Manaus é finalista do prêmio Melhor Escola do Mundo. Entenda, a esquerda não quer que o seu filho seja integrante de uma das melhores escolas do mundo. E aí, a resposta foi dada pelo Lula hoje mesmo. A partir do momento que a pessoa adquire mais conhecimento um pouquinho, ele aprende mais a votar. Não vai para qualquer discurso. Quem fez a publicação foi o Ramagem, escreveu o seguinte, e agora? O que vão dizer das escolas militares e com o Colégio Militar de Manaus sendo finalista do prêmio Melhor Escola do Mundo? Vão dizer o quê? Que as escolas militares são ruins? Contra fatos, não há argumentos. As escolas militares são muito melhores do que as escolas convencionais. Pergunto para você, quantas escolas convencionais têm filas para matricular os alunos como as escolas militares? Quantas escolas militares você já viu notícia nos últimos, vamos dizer, cinco anos e meio, desde o Bolsonaro até agora? Nos últimos cinco anos e meio, quantas escolas militares você viu notícia de que o aluno deu o mata-leão e quase mateu o professor? Quantas escolas militares você teve notícia que alunos planejavam abusar sexualmente da professora? Você não tem esse tipo de notícia na escola cívico-militar. Daí, daí, sabe, a insanidade da esquerda manter o discurso contra as escolas cívico-militares. Pelo menos, é o que eu vislumbro. Tá bom? É isso, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos pra você, pra sua família. A gente tá de volta daqui a pouquinho com mais um editorial pra vocês. Abraço. tchau.